Fala galera, boazinhas a mais uma gameplay aqui no canal, estamos na temporada de jogar os drafts tradicionais de Forgotten, só fazendo o boost, hoje é dia 11 de julho ainda no mundo ao vivo aqui da Twitch, você que vai estar vendo isso no YouTube não tem ideia que dia vai ser, mas não deixa de seguir a gente no Twitch, twitch.tv.com.br se você puder clicar no link aí na descrição do vídeo também ajuda a gente, vamos embora, fala Thiago, fiquei sem jogar bastante tempo, fiquei sem recurso, que raiva, não consigo jogar mais draft, é foda né, aí tem aquela carta mágica, o credit card né, mas é complicado, esse vampiro pequeno é que fica 8x8, um ataque sem bloco, sim Gregory, mas eu não consegui atacar com ele nenhuma vez, claro né, muito difícil você desvirar com esse bicho, mas pelo menos tira duas cartas do oponente né, fala Liqueira, salve, obrigado ah, o azar é 2-6-3, o deles abriu 6-0, perdi 3 seguidas, pô mano, ah, mas tá bom né, perder 3 seguidas quando você já ganhou 6, ai, o problema é perder 3 seguidas no tradicional, perdi 1500 gemas, vai, vamos lá, Poliartia Total, cara demais, isso aqui eu até gostei, principal de uma clareira, golem de ferro, aí das comuns, nossa, packzinho bem chifrinho esse aqui, aliás, pra polonar é legal, não sei se eu prefiro o aliado ou a caçadora, são as melhores cartas do pack aqui, mas são drops de 5, tipo, nada das cartas baratas que me atrai muito, esse droid é bem legal também, mas é meio, é meio filler também, de certa forma, não sei, deixa eu pegar essa caçadora aqui, Taverneiro próspero, drogão verde mil garbage, buraco alusável, tem a queda bruta aqui, rouba bicho, tem um gnoll, gnollzão é massa, hein, Tem a minha geladrão é bem massa também, mas se eu já tenho uma carta escrita táticas de grupo, pegar outra carta escrita táticas de grupo, não é uma ideia, É assim que a gente termina jogando de vermelho todo dentro, Ah, é caçadora linal ou é caçadora, isso aqui é bem legal no Pactics também, Acho que é bacana também, talvez tem valor aqui em cortar uma carta vermelha do pack aqui, bastante carta preta, mas vamos dar uma cortadinha de leve, Hummm, mamutão do mel, isso aqui não é tão bom no gru não, tem mais uma carta boros, Grutão sem gru, isso aqui eu acho que não sei se rola legal no gru também, talvez no Pactics, A gente não tem como se as cartas vermelhas são boas, pois é né, E aí galera da mesa? E aí galera da mesa? Só que eu let go. Se não pegar, eu não vou descobrir nunca, né? 327 é legal, eu também acho. Mas aí tá, e se você não tiver assistido do ano. Doguinho? Doguinho. Pô, isso aqui é quente, é quente. Ah, o Double Strike 1, bota fé. É, é, eu achei meio páreo também. O oponente que tuzou aquilo lá, tuxou a equipe, aí eu matei por um mana com o Enfeeblemente lá, um mana preto. Ai. Nossa, é muito balão. Olha, isso aqui tá passando a rodo. Várias. É. 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 Eu acho que a Verdinha Hampadora presta muito, não sei. Talvez no... No Golgari. É. A gente foi passando várias bixos, né? Então tipo, tem algum mundo que rato tá rolando mais do que o隊. E eu... Eu só vou pegar... Oh, você, oh yes, você, brabedo, insano. Então, galera, quem não viu isso aqui em ação, é uma das melhores comuns da edição, tranquilamente. Esse bicho é bom no turno 2, é bom no late game, ganha o jogo sozinho, é muito brabo. Muito brabo. Nessa 3-1 aqui, também eu quero usar quantas cópias eu tiver, mas queremos pegar 3-1 agora do outro carnesal. O carnesal é muito bom também, ontem eu joguei com um Golgari, com 4 disso aqui, esse bicho é ótimo. Vamos pegar a Robbomb suavemente. Tá, eu acho que a carta vermelha do pack não é tão boa. Tem a Presa Lâmina e o Druida, né? A Presa Lâmina é legal com a Daga. Hoje aqui eu não tô perdendo tanta coisa, eu acho que até que meu rápido já tá até melhor que meu grupo nesse momento. Facineiro, J1, boa tarde. Facineiro, J1, boa tarde. Nossa, eu pegaria as 3. Eu pegaria o Bárbaro também. Deixasse essas 4 cartas, eu botaria no deck. Isso aí que eu prefiro aqui, ó, aqui o carnesal. Olha o Cansadão. Olha o Cansadão. Olha o Cansadão. Ah, mais uma Robbomb. É um prêmio demais, ó. Só que independente de qualquer deck vermelho, quer quantas dessas puder ter. Olha só, veio um Targnaro aqui. Super prêmio, mas... Eu acho que eu não acho que é um importe com enxame de Goblins também, tanto assim. Isso aqui não é exatamente esclashável, né? Nossa, é pra mim o tesouro. É que se eu não comprar ele também não é tão bom. Eu acho que não importa. Eu não quero uma Toxize condicional. Só que o dia eu tava pegando só pra cortar o preto, não é real? Ó, outra coisa da lealdade. Da hora. Não quero mais coisa de sacrificar. Um carnesal voltou. Maravilha. Única dica de ouro pro Dreads da coleção. Qual seria? Pegue cartas baratas. Porque os decks agressivos são muito bons. Então, se você é um deck agressivo, você tem que interagir rápido com os decks agressivos. Se você quiser tentar jogar um jogo mais longo. Você tem que pegar as cartas baratas. Acima de tudo. Você pode olhar aquelas cartas. Nossa, que pareço uma bomba, pá. Mas, tipo... Carta caras, tem um limite quanto você pode botar no deck. Isso aí é verdade de qualquer formato, né? Mas, eu acho que especialmente nesse. Porque o formato dos decks rápidos são muito rápidos. Acho que é isso. E aí? Eu não achava que era isso. Eu quero pesar a lâmina. Escutar uma artista. Duas vezes parece uma pinha. Tem... Acho que aqui é o óleo do beta. É uma carta mais específica do que esse 2-2, né? Aqui eu quero pegar um segundo carnissal. Desculpa, daí já é mó ligar, ó. Inversão das pármicas. Outro... Yon-Chi. Ogro eu acho que é meio... Não, não é. Ogro eu não me corto muito, não. Tenho duas, eu só tenho um combo com o Death-Toucher. Um 3 que faz o tesouro. Um 3 que faz o tesouro. Uma classe bruxo. Botinha. Não acho que botinha importa nesse deck, não. Os bichos não são tão grandes. Não é um Gru ou um Boros. Gru ou Boros eu concordo que a botinha é melhor. Eu tenho isso aqui. Tem uma loja de tesouro. Talvez, talvez. Talvez, talvez não. Olha o Taraski. A galera não respeita. Nossa, ontem eu enfrentei o Taraski. É duro, hein? Sim, então é duro. O que é isso? A pessoa tinha um ramp daquele encantar terreno lá, verde. Nossa, pesadíssimo o deck. Um outro Ezra aí, mas eu não acho que eu use. Talvez eu possa trazer numa meta específica. Soltou a Caçadora da Piga do Tigre. Soltou a Caçadora da Piga do Tigre. Soltou a Caçadora da Piga do Tigre. É ela que causa dano. Se o bicho causou dano, eu te valeria. Pumbar mais uma coisa para exalando. Não acho. Não sei se eu quero três disso também. Talvez eu já queira. Esse Ouro, que tá meio paia nesse deck. Se eu tomar um chifre. Bom, a botinha voltou, mas eu não tenho os dados. Não me importo. Seis, oito, nove. Nove. Um, 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 um. Amém. Vou tirar aqui as ferramentas, só que a balada é tido todo. 1, 2, 3, 4, 3, 7, 8, 9, 10. Só uma disputa mortífera, tá aí. Olha lá, deu. Parece ok esse deck. E honra o biker. É, eu tenho um nome melhor com esse deck aqui. Aí, bem melhor, biker Eternals. Vamos lá. Kalaim caiu com uma lua? Sim, sim. Opa, Liqueira. Opa, brabo. Não tem aí, galera. O que a gente tem aqui? Tá. Se tem o cansadão, tem minha confiança. Ah, ele é muito bom, né? Ele é muito bom. Ferramentas de ladrão. Eu tenho aqui, ó. Três mana, roubo. Não, vai faltar uma. Não, vai faltar uma. Fuck. Mas no próximo turno a gente tem o rolê. Pago cinco mana, rogo o seu bicho. Não, cinco mana, mato o seu bicho e concro três cards. Parece bom. E te dou cinco de dano. Parece bom. Parece bem legal. E cria um tesouro. Nossa, velho. Olha esse negócio. Olha esse negócio. Fora deal. É por isso até que eu não sacrifiquei meu bagulhinho exposta, tá, galera? Que eu preciso ter uma paradinha pra me livrar desse 3-2. E aí, Ju? Tudo bem? Vamos lá, preço da lealdade. Pagar com tesouro, né? Vamos te dar cinco de dano aí. Bate. Compra um card. Aí eu pago dois mana. Sacrifico essa criatura. Compro mais dois cards. Espere um tesouro. Aí eu posso gastar esses tesouros aqui. Fazer essa ladra de tesouros, né? Hoje um hater vai dormir triste porque eu fui farmar. Ai, ai. RKC7. Vim conhecer Biomédico e Magic Arena, mas não conseguiu acompanhar muita expansão. Seguindo uma da outra. É, então. A vítima é meio puxada mesmo, mas... A gente faz o que dá, né? A ideia aqui é conseguir se virar. Por tanto. Parar o portal. Beleza. Paciência, né? Não dá pra ter tudo. Paciência. Vamos equipar aqui, né? Já bate dois. Rit da Vila que rampa, então. Melhor que isso ainda. Porque você pode sacrificar um tesouro pro seu rito da vila, né? O Mr. Ayr. É muito brava essa carta. Essa carta é muito boa. Muito. Muito da hora. Dois vans vai ser um artefato ou criatura. Muito bom. Muito bom. Tá. Declinhar. Certo. Vixe, o current tá... Tá na bebe. Inumano! Oh, louco! O inumano é zica! Tá, mas a gente consegue matar o inumano. Da hora. Eu acho que eu nem me importo em matar o inumano, viu, agora Tipo Deixa o inumano aí Se a pessoa oponente deixar o inumano para bloquear Eu acho que você usa a parada Mas se não, também, foda-se Eu tenho que guardar o terreno na minha mão? Essa é uma pergunta Eu não estou usando o agulho lá de descartar as duas Será que esse deck é 15 lanes só? Ah, e sim, Juvezeira, bravo É, você nem precisa de carta, muita carta Nem precisa de muita carta nova, pelo menos Gastar seus Coringa, porque as cartas não jogam, né Então, tipo, tá fago Carta nova nem tem muito impacto, assim Talvez uma ou outra Agora eu sacrifico É, tira aí, ligueira, tira aí Agora a gente mata esse inumano aqui E aí, manga, que milagre é esse? É, o milagre do feriado Caralho, trocar uma carta Trocar um bicho de 4 mana por um drop de 1 E aí eu vi valor em oponente Nossa Aí é valor de mal 6 mana draw 3, ok É, orvilha Vai saber, né Em setembro Lembrando, galera Vamos lá ver o Drain, ele é bonita, tá? Cadê o Wesley, né? Melhor que o Wesley ainda seria aquele Goblin, ó Nossa, agora o Cansadão já não ganha mais Sede O que ganharia aqui? Seria o... Seria o Goblin, cara Eu poderia bater E aí, depois dos blocos, pumpar tudo Vamos lá Ai, olha o Wesley aí. Bom, Wesley time, né? E aí, tem Bardegate? Não. Porque o Wesley... Ah, é viagem do André, mano, do motivo. Ele tava aí, ai nós viu, puto, o bicho é cansado, ele é cansado até no nome, né? Mercenário Exausto. Aí, sei lá porque, o André chamou ele de Wesley cansadão, mano. Mercenário Exausto, Wesley cansadão. Bobagem mesmo. Ai ai ai, é muito bom, cara. Só isso, só mesmo. Isto é. O que, mana? É sacrificio que faz o mana de qualquer cor. Vamos atirar um bicho aqui no ataque. Trocar o cansadão na espiã, por exemplo. Ai, ela tem que chumpar aqui. Toma 4. Foda essas duas cartas aqui, hein? Ah, zumbi ogro. Puto, zumbi ogro já fodeu, né? Nossa, 3-5 aqui, lascou muito. Porque agora a gente já não conecta com 4-4. Vamos ver. Deixa eu comprar um roba bicho do corpo. Vamos ver. Ó, estou empurrando 2 de dano aqui. Eu pego minha caçadora. O oponente bate na volta. Hummm. Perco a caçadora. Coloca aqui e aqui. O oponente vai a 3. Na volta tem isso aqui e isso aqui. Posso colocar aqui na presa da lâmina. Mas aí vai estar 3. E aí como é que a gente ganha? Tem que comprar uma coisa do corpo para ganhar. Ou eu posso dar um de dano com isso aqui não. Mas aí isso aqui não vai bater. O que eu posso fazer? Eu posso só bater com isso aqui também. Só bater com isso aqui. Aí eu vou ter blocos para todos os bichos. Tentar ganhar na volta com o 3-1. Mas o 3-1 vai ganhar se eu bater só com isso aqui. Mas aí na volta eu tento ganhar com esse bicho atropelar também. Tem. 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 É, Lange Lorde virou Coin Lorde. Andral 2 aqui, chatinho. Não, Ju, porque quem dá dano é a caçadora, né? Não o bicho. O Death Touch não ia pegar aqui. Então não, não poderia. Diminuei a resistência a atacar. Mas onde que eu ia ganhar? Tirando isso aqui, o Vanity ia tomar, tipo, ia tomar 1 aqui, ia estar 3. Isso aqui ia estar 3, 3. Ia dar para sobreviver ainda assim, Ju, não ia fazer diferença, porque aí ia ter 3 blocker. E a gente morria na volta do mesmo jeito. Eu estava pensando aqui para tentar ganhar o jogo, né? Com isso aqui depois, não para não perder, eu acho. A gente não ganhava disso aqui, mesmo de resistência. Talvez se eu mandasse, se eu mandasse o 4, se eu mandasse o 4, 3 aqui, mas também aí não ia fazer diferença. Eu ia morrer do mesmo jeito. Não ia dar. Da hora, Torque. Parabéns, aí sim. Fala, Jamal. O cara sei seja uma boa. Por que, Braydon? Por que seria uma Angel? Ah, galera, o que eu reparei ontem, a Ladra de Tesouro está no cenário que a gente está, ó. É o mesmo dragão do... O dragão aqui do tabuleiro é o... É a Ladra de Tesouro. Quais arquétipos meta desse draft? Pô, Vinicinho. Não tem nenhuma pergunta mais vaga para você fazer não, meu anjo. Olha as cartas incomuns douradas e vê o que as cartas fazem e elas sugerem que os arquétipos fazem, meu anjo. É isso. Simples assim. Acho que eu faço o pressionando aqui. Sabuleiro me tilta porque eu olho e parece que está sempre com a cordinha estourando. Não é a primeira pessoa que faz isso. Qual a treta com a coleção de Eldraine? Porra, J1P1. Você quer saber mesmo, meu anjo? Não basta falar que a palavra está banida. Você quer, tipo... Você quer insistir, mano? Olha o seu problema, velho. Cacete. Não fiz nenhum no B ainda, Ju. É o único arquétipo que eu ainda não montei. JNB, boa tarde. Tudo jóia? Para mim é melhor subir no Amazon ou na Twitch? Não sei, Adalamuto. Eu acho que o Prime é melhor para a gente aqui no Brasil porque paga mais, viu? E é mais barato para você também. É mais barato para você assinar o Amazon Prime e deixar o sub aqui, que você vai pagar R$10,00 por mês, do que você só subir aqui e pagar R$23,00, tá ligado? Porque eu recebo metade, anyway, assim. Mas eu acho que eu recebo mais no sub Prime do que no sub da coisa, viu? Aqui eu poderia fazer a Daga paradinha, mas eu acho que eu preciso deixar para matar um... Ah não, eu perdi o meu Yonchi aqui, né? Então peraí, calma lá. Essa Daga é realmente boa. Vitor, essa pergunta não diz nada, meu amigo. É aquela coisa, velho. Cada carta tem um lugar, não tem essa de carta X é boa, carta Y é boa. Eu resolvi botar essa Daga no meu deck para testar porque eu tenho três bichos com toque mortífero. E quando você tem uma criatura com toque mortífero, o Death Touch vai no dano. Então eu pensei em usar essa Daga como remoção, eu estou fazendo um teste, meu anjo. Mas assim, não existe carta boa no vácuo, velho. Se você tem vários Death Touch, essa carta pode ser boa. Se você não tivesse, seu deck é um monte de bicho pesado, você não precisa da Daga, sabe? Cada carta tem um lugar, meu anjo. Pare de pensar nas cartas num vácuo porque isso não faz sentido. Fala, Gondor! Tudo bem, meu querido? Como você está? É, o bicho que dá o dano, Vitor. Exatamente. Então é uma questão de energia no deck, né? Tomou o Xanathar, Gondor. O Xanathar é muito pesado. Xanathar é muito trash. Aqui eu vou fazer o mesmo ataque. Bater aqui com os dois. Declinhar. Bater aqui com os dois. Declinhar. Hum... Essa aqui é o Carnissão. Aqui eu faço um tesouro, né? Não adianta dar menos um, menos um aqui. Eu perdi as paradas do mesmo jeito. Esse ataque foi meio bosta. O Xanathar é um Kingpin, não é? É do submundo e escambau. Zicão mesmo. Mafioso. Nossa, que horrível. A gente já viu. Eu vou jogar o Hã. A gente já viu a fricônia. A gente já viu! A gente já viu. E pode ter que ver que eu os dois. A gente já viu. Para ver que nós é o primeiro. Não é muito importante. Estou da para ver que eu soube. Não é muito importante. O que eu acho que é mais importante. É muito importante. É muito importante. Curtindo essa coleção? Tô sim, Rod, tô sim Bem legal Vou comprar duas aqui de leves Se eu der isso aqui São cinco Oito Dez, doze Fala, Pedro Obrigado Ainda que pouquinho Call the police Aí tá, a gente sabe Tem um Fendash aqui Esse parcinha com o War também Não acho que eu mudo nada não Vambora Então essa paradinha de roubar é uma comum premium, será? A gente tá nesse mundo Esse deck parece muito bom Classe bárbaro, da hora Cadeirobio, boa tarde Bom domingo pra você também E aí E aí E aí Vamos lá. Dá coaching de draft uma hora, se não, ainda não, podia pensar sobre. Se você quiser me pagar 400 reais a hora, eu dou sim, porque é o que custaria para o meu parco tempo escasso, é o que eu cobraria por ele. Se alguém tiver afim aí, galera. Se eu tivesse tempo para dar coaching de draft, eu usaria esse tempo para dormir o que eu não durmo, sabe? Esse é o problema da minha vida. É por isso que eu não dou coaching de draft. Lucas Kawan, obrigado pelo follow. É por isso que por 400 reais eu daria coaching de draft, por menos não, mas ninguém vai me pagar 400 reais por uma hora de coaching. Então, então não, eu fico de boa mesmo. E aí, Anderson, como você está, meu querido? CWD, Zanion. Quatro troféus em seis coisas? Aí sim, Ju, da hora. Manda o Pix? Clonação Pix, meu anjo. Clonação Pix. Pode mandar. Se você quiser falar bosta no meu chat também, não se esqueça de mandar um Pix antes, tá? Ai, vamos tomar o bar aqui. Não tomamos da hora. Fala minha profissão, quando eu não estou streamando, eu sou oficial administrativo. Minha WST, um puxava uma cor de splash e vinha a outra, aí deu muita risada. Aí sim, Gonda, aí sim. Ai, 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 ai. Clássico, né? Clássico. Ah, eu vou tomar um Fem Death aqui. A gente tem duas dessas, né? Tá bagulho chato. No turno a gente vai bater com as três Alana também, eu acho. Ou não, né? Ou não, né? Zambul, Red, Salve. Zambul, Red, Salve. A gente vai tomar um Fem Death aqui. A gente usa a disputa. Ah, vai tomar um Fem Death. Ah, vai tomar um Fem Death. Não, Fem Death aqui. Não, tumba não. Não, eu quero Fandelver. Eu quero a tumba. Fandelver. E aí? Não tem a paradinha de sacsicar ainda, né? Aqui ó galera, ah mas a adaga é boa, depende, depende, o que você tá fazendo com ela, tá usando ela pra dar mais um mais zero pros seus bichos, aí não. Mas você tá usando ela como uma criatura com death touch pra fazer meio que um doomblay por 2 mana, aí é boa assim, fazer a ward com certeza. Tá usando pra limpar a sujeira debaixo da unha, aí depende né? Se você não tiver um trim talvez você decise fazer isso, mas se você puder cortar suas unhas é melhor. Eu preciso ficar limpar a sujeira debaixo com a adaga, criar o Goblin aqui. Isso é bom né, tipo, matar um bicho por 2 mana? Nesse meio tempo que você não mata o bicho tá dando uma zoadinha ali na parada. Quanto a gente tá batendo aqui? Seis, sete, oito, onze. Quando a gente vai a um. Quando a gente vai a um. Seis, sete, oito, onze. Quando a gente vai a um. Que merda! Mas eu não morro na volta né? Seis, sete, oito, onze. Seis, sete, oito, onze. Seis, sete, oito, onze. Eu tenho que matar na volta, assim. Eu tenho que matar na volta, assim. É só... Bom, quando a gente tem aquele vampiro lá que drena 2 né? Mas eu vou ficar 3 aqui. Se o oponente tiver 2 daquele vampiro que drena 2, aí eu tô no sal. Ah, garoto! Deu nois! Aí sim. Da hora. Então é isso aí, um a zero. Gabriel Wurster. Obrigado pelo follow, boas-vindas. Vamo lá. RodBR. Obrigado pelo follow, boas-vindas. aspectos e detalhes. Fáctos. Fáctos. Melhor arquétipo da história do Magic Arena, em qualquer formato. Falta! Gretchen salgueirinha Poxa Gretchen salgueirinha Como diria Avril Lavigne Complicated Tem aldastric Que me pune se eu bater aqui Tipo de graça Vou só fazer a Bresa Lâmina Queria uma vermelhinha Na real Pra fazer esse Goblin Com o Pump Já né De repente o Stygia Beleza Ok E aí Leo Como você tá meu querido Ferramentas Pes a Lâmina Se eu perco meu tesouro Na Não Se eu perco meu tesouro Pô, vermelho é mara, né, Léo? A maior parte dos meus decks foram vermelho até agora também. Tem até que fazer um esforço pra jogar com outra cor, mas não dá, velho. A galera só passa vermelho, mano. Sempre tá rolando. Achei que a galera ia se ligar que vermelho é a melhor cor e o bagulho não rolar mais, mas... Tá rolando, velho. Não para, não para de rolar. Vamos só gerar valor com isso aqui. Bons tempos quando vermelho é só baixar bicho e atacar? Nunca foi assim, Rafa. Galera... Galera estereotipa demais, velho. O jogador... Aquela figura odiosa que é o jogador mediano de Magic tende a estereotipar vermelho. Ah, irmão Go Red, que, sei lá, acha que jogar de controle é mais inteligente. Então, assim... Isso aí com certeza não é verdade, velho. Esse papo de vermelho é só achar bicho e atacar? Isso aí é... Isso aí é... Completamente... Quem fala isso é quem não sabe jogar de vermelho. Olha o no cu dos haters. Olha o no cu dos haters. E aí E aí E aí O Igan, boa tarde, salve, salve Pode ficar passando, eu vou ficar tomando Essa salgueirinha aqui Dragão vermelho, com a honestidade Nossa, esse Dragão vermelho é nervoso mesmo Que é isso, velho 4-3, tá bom, tá bom Deixa eu ver o comando pra com de dragões Não vi, Gondo Pretendendo colocar algo novo no dragão Então, eu nem olhei as cartas No main set eu acho que até botaria o dragão verde O lendário, né Talvez o azul Mas aí as cartas da edição de comando Eu não vi, não vi nada, Gondo Não vi nada Nem vou olhar pra não passar vontade Até queria botar o dragão verde Em tesouro, mas não sei se... Até mais um que eu tinha visto Achado da hora também Mas eu não lembro mais qual que era Aquela orb lá, eu acho que não vale a pena Pro meu deck, na build que tá A orb of Dragonkind lá, né Não achei, assim, muito Aquelas coisas pra mim Vamos matar essa Gretchen em salgueirinha, velho Essa putaria aqui, tá demais, né Posso dar o bárbaro e tirar o arco também Espiritais, será que eu quero jogar esse cobblim? Espero mais um cover no end, né Sim, eu posso jogar o goblin E botar o marcador do goblin Se tá legal Com o próximo turno Se eu fizer o goblin Já poupar Essa aqui vai ficar 4 Bota o marcador no goblin O goblin troca com algum desses dois Tô que empurra um dano Aqui, eu já bato com isso também Foda-se o arco Quebrou o arco na troca Pode, Gregory, sim Não são cartas lendárias Pode, sim Tá bonito Tá bonito O que é isso? 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 Nossa, entreguei demais o jogo. Vacilei, vacilei desse ataque. Fiz tudo errado. O que é isso? 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 É, morreu o bagulho Vamos roubar o bicho no topo. Oh Wesley, cansadão! Aí sim. Essa Gretchen é em sacanagem. Tem aqui ferramentas. Essa Gretchen. Essa Gretchen. Tem um Bar the Gate? Não. Ah, só para aquele bicho que vira o Steven Skambal. Tá rebento. Tirou o ímpeto do cansadão. A gente bate 3 aqui pelo menos. E o Stygia ter errado é bom também. Muito bom. Classe Ranger, classe Guardião é muito forte. Consegui abrir duas vezes e as duas foi troféu. Sem na paz mesmo. Sem muito erro. Muito bom o bagulho. Troca aqui no Arturo. Eu vou ajudar para você. O que é isso? 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 Pronto. Tintela. meu anjo valeu boa tarde ta um monstro aqui na caçadora ta um monstro aqui se eu bater aqui eu to oferecendo troca aqui nos dois e ainda passa um de dan dois para um e ainda passa um mais perto de frame na minha live nossa leon fala Wesley boa tarde eu to me vendo as pessoas devem precisar dele é da hora é divertido é rapido são dinâmicas pega back mano tudo bem my angel tudo na paz tamo na maravilha aqui jogando de hack do sacrifice pura diversão famoso famoso deck de roubar a criatura e não devolver amo amo bela maneira de começar um domingo é mas hoje a gente chega nos 100 booster pô pô meu anjinho deve ter vindo antes deve ter vindo antes né um cacete vou fazer esse carne sal do set por aqui vai lá vai dar um bounce a gente deve ter o bounce aqui na mão vamos lá hack dos expropriador pois é 5 breja é bavaria latinha bavaria latão bavaria de 600 tomada direto do bico como se fosse long neck aí bavaria de 600 dividida com a galera no copo de vidro e eu gosto de colorado também ou melhor resposta top 5 breja a gelada a que tiver na promoção a mais barata a que tiver na minha frente e a de graça é assim me dão é ótimo então exatamente eu gosto de ganhar breja a melhor coisa a melhor coisa menção rosa com os amigos é o problema da breja com os amigos é o contexto que a gente vive hoje em dia né sei mais o que é breja com os amigos foi quanto tempo mas um dia voltaremos a tomar breja com os amigos um dia um dia e 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 trocamos 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 uma criatura de um mana para uma criatura de três mana e um tesouro olha que maravilha ai com esse tesouro a gente faz o lamina maldita de aluguel e ainda compra um card e ai valor demais e 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 Ok. Acho que eu faço ladra e eu bato. Tá. Então vai tomar oito. Tome o oito. Quando a gente falou que eu vou para Orlando... Orlando, Flórida. Fazer sabe o quê? Sentar no colo do pateta. Tá. Bom, para ficar tudo perfeito aqui, falta aquele rouba bicho do topo, né? Ô, louco, oponente. Nossa. Sergirão berranteiro, matador de onça. Tem coragem. Olha o supracitado aí, ó. Infelizmente a gente não vai poder dar o mais dois, mais zero, mais paciência, né? Que vez da vida eu expediria e receber. Ai, gente. Acabou, né? Bato com tudo. Qualquer um componente blocar, tanto faz. Blocar aqui ou aqui morreu, beleza. Mais uma vitória, galera. 2 a 0, então, nessa brincadeira. Mais uma vitória na medida. É rápido. É isso aí, né? Vivendo emoção, margens mínimas. Bom demais. Delícia. Magic com emoção. Então... Partiu, galera. Finaleira, então, do nosso Hackdos. Vamos ver se Hackdos perde nesse formato, que até agora eu não perdi. Tanto troféu já tá faltando lugar na estante. É. A média tá legal aí. Média de dois troféus por dia, por enquanto. Oito troféus quarto dia. Fiz oito troféus em três dias, né? Mas, enfim. Ai, que mão horrorosa. Vamos equipar. Exponente Hackdos também. Vixe, mandou Hopgoblin. Pesado. Vou fazer essa dada aqui. Interessante aqui é que eu posso fazer a... Posso sacrificar a dada pra disputa. O cenário ideal seria o oponente fazer um... Aquele bárbaro dois dois lá agora. Tentar destruir minha dada. E sacrificar, né? É que qualquer bicho aqui mata Hopgoblin também com a dada. Não sei se eu quero fazer isso. Se eu só faço o cansadão. E tento matar isso aqui depois. Fazer o cansadão. Guardar essa parada aqui. Hum, olha o bárbaro aí. Ou eu faço o bárbaro ou faço um tesouro. Ai, se o oponente dar remoção no bárbaro. Eu posso usar a disputa. Eu ameaço trocar com o capitã. Também é uma boa jogada. Tipo, o oponente não ter esse ataque aqui. Vai bater. Cara, se o oponente usar uma trick eu uso a disputa. Só trocar por mim tá bom também. Hum, Chandler. Carta é forte. Essa é brava. Está bom. Vamos fazer a caçadora da trigo do tigre. Trigo do tigre. Trigo do tigre. Trigo do tigre. Três tipos de trigos tristes comem trigo. Caçadora da trigo do tigre triste. Esse é o primeiro de hoje. Sim, Gotinha. Fuck. Bárbaro saqueador. Nossa. Perdi minha dágua aqui de graça. Sigo o teleporte anão com ergo na mesa. Aí sim, Felipe. Qualidade de vida. Da hora. Nossa. Vai entrar três três? Que legal. Muito bom, oponente. Muito bom. O que faz essa equipe? Dá mais um mais zero. E quando a criatura ataca, você pode sacrificar a daga. E quando você faz isso, a criatura causa um ponto de dano a qualquer alvo. Equipar um. Essa é a famosa Doom Blade. Auto Tapper. Sem sacanagem, né? É Aidilicou. Ó... Tá quente dessa cor. É Aidilicou. Olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Razor, tiro. Falta-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. opa 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 não amanhã ainda, aqui não vai ganhar tesouro porra nenhuma tesouro ou um de vida, vamos criar tesouro né essa lealdade está aí mas preciso do bagulho para sacrificar ai 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 ai, dá um drawzinho bom para nós deck fuck é uma boa usar isso agora para bater 9 e passar o turno eu tomo 6 e a gente se fodeu eu tomo 7 e nem se fodeu fita aqui foi minha mão ruim mesmo que eu ocupei né muito devagar para essa match ai meio que a gente já caiu para trás no começo do jogo e não conseguiu voltar foi isso que pegou eu tive que fazer umas trocas não interessantes para nós né que foi essa fita ai mas vamos lá as outras 2 match a gente perdeu o G1 vamos lá vamos lá ai oponente, liga 5 do jeito que a gente gosta vamos lá vamos lá vamos lá Ok, aí a gente faz a disputa, sacrifica o zumbi, menos um aqui. Eu faço a hopcoblin? 3 pra não me dar um tesouro, justo. Bate aí, bateu, da hora. Faltas fofas, obrigado pelo follow, boas-vindos, belo nickname. Isso aqui tem iniciativa, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Volgar infecta, seu louco, hein, Gregor. Tá rolando legal. Fala, Jimmy, boa tarde. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. vamos dropar aqui podemos dar os 2 pumps na minestrel bater hebert draft sim eu morro com qualquer emoção eu morria com qualquer emoção de todo jeito deixar os 2 para trás para não morrer com qualquer emoção mas eu não tinha bloc bom aqui o bonete podia só bater 5 tinha um bloc perdemos a mirror né então se a única derroda de hackdus é para outro hackdus o arquétipo parece bom estamos 5-1 aí da hora camargo da hora aí sim parabéns pelo troféu brabo então tá aqui o hackdus galera preço da lealdade será uma comum premium então a gente tinha o pacotinho sacrifice aqui aqui brabo né pacotinho sacrifice bem bacana é a presa lâmina com o pacotinho da adaga que também funciona legal com a ferramenta né ferramentas uma carta massa em geral assim e aí o deck agro vermelho tipo a gente tem as paradinha com tesouro isso aqui também funciona legal com sacrifício e aí tesouro funciona legal com essa aí cansadão aí hobby goblin e o goblin aqui são cartas genericamente boas né a ladra faz tesouro pra gente também e aqui sem nenhuma rara sem a incomum dourada o deck deu legal então essa é a ideia mais ou menos do hackdus galera você que tá vendo na twitch fica aí que a gente já vai jogar outro você que tá vendo no youtube obrigado por ter assistido até o próximo vídeo e obrigado também a myp cards pelo apoio como é que tá o farm 89 boosters é isso aí até a próxima